Música Música Grazie capitano E luce fu Música 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 Ci ha offerto il vino ma sei un grande Música 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 Não quer adorar-te, aqui para adorar-te, aqui para dir-te que tu és meu Dio. Me contarei como um do alimento. Este ano é o 1849, uma domenica depois da festa dos santos. Dio Bosco, credendo que sua madre fosse fatta cuocere todas as castanhas de Monterano, dirigeva o perleto de um giovane e porcento. Aqui cominciou a meraviglia. Dio Bosco ganava il resto e traeva il cuore. In memoria de questo prodigio, Dio Bosco vuole que se lo seguisse alla fiera di un estante. Aqui dice a te, e da un Bosco, per te e per te, e se te e te dice, anche di qua da un Bosco. Preghiamo, demonstriamo, e da un Paraniso, l'uomo posso animarci ad essere un uomo, e da un Bosco, per se ognatelo, in un Sérgio, veni qui avanti, e te li, e se basta, o que li e te ne avrei, e se lo fa, e se lo fa, e se le dico, e se lo fa, e lo fa, e lo sai? Aqui dice a te, o Gio, che è un Kio, dei ultimi variadi, in questo tempo, anche usai un personale. Obrigado. 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 Obrigado.